Música Dupla faz verdadeiro arrastão na capital e rouba cerca de 14 celulares. A ação criminosa aconteceu em pelo menos 3 bairros da capital. Na manhã desta sexta-feira, 4 vítimas foram prestar queixas na delegacia. Senil Dumelo Edivaldo Souza, este menor de 15 anos, que não será identificado, foi vítima de assalto na noite de ontem no bairro Conquista. De acordo com informações, uma dupla armada e numa motocicleta fez um verdadeiro arrastão, desde o bairro Conquista, passando pelo Manuel Julião, até a estação experimental. E, do grupo de amigos que estava com ele, eles levaram 4 celulares. Um deles, este aqui, um celular S3 Mini, que está custando cerca de 900 reais no mercado. Nós vamos conversar agora com a vítima. Como é que aconteceu? Foi assim, a gente estava num grupo de amigos, de 4 amigos, 2 mulheres e 2 meninos. Aí eles vieram fazendo um zigue-zague na rua e roubando, tipo, quem estava na frente da sua casa, eles foram roubando, do lado e do outro, foram fazendo um zigue-zague na rua. Quando chegaram na gente, um menor de trás da garupa pulou com uma arma de fogo e o que estava na frente ficou na moto. Assim que ele pulou, ele veio na minha direção com a arma. Eu não queria entregar o telefone, mas aí ele me ameaçou atirar em mim, né? Aí eu peguei e tive que entregar. Aí ele foi na direção dos meus amigos e apontou a arma na cabeça do meu amigo e falou que ia atirar na cabeça dele se ele não entregasse o telefone. Aí, assim que ele assaltou todos os telefones, várias pessoas vieram correndo na nossa direção para tentar pegá-los, né? Mas aí eles fugiram e foram para outros bairros, até a Nova Estação, no caso, fazendo assalto. E aí você veio aqui registrar a ocorrência na delegacia anti-assalto para tentar conseguir que eles sejam encontrados, localizados pela polícia? Foi. No primeiro dia, no dia do assalto, assim, a gente já foi direto na delegacia, na Défila, e registramos lá. Aí eles mandaram a gente para cá e a gente está tentando registrar aqui também, né? Eu estou tentando dar meu depoimento e minha amiga também. Aqui da Delegacia Anti-Assalto da Polícia Civil, Senil do Melo, para o Gazeta Alerta. Essas são os ladrões de celulares, né? Os ladrões de celulares espalhados pelas ruas da cidade. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto